Olá, meus queridos povo lindo de Deus. Se eu fosse parar, continuar, na verdade, a observar, a ler ou a perder meu tempo de 5, 10, 15 minutos vendo vídeos, lendo comentários de pessoas atacando a minha pessoa, atacando o meu jeito de ser. O que me chama mais atenção é isso. Quando pessoas nas redes sociais não conseguem nos atingir com calúnias, difamação, elas vêm com ofensas, com ofensas muito pesadas e pedem amor. Pedem amor, pedem respeito. Mas não sabem o que é isso. Então, é notório que nas redes sociais, centenas de youtubers, centenas de pessoas estão fazendo vídeos sobre a polêmica de Renalida, a pregadora Camila Barro, sobre a menina Vitória. Eu tenho mais um vídeo para falar sobre elas, sobre as pregadoras. Na verdade, eu quero fazer um vídeo sobre pregadores que cobram. Então, vai englobar todo mundo. Depois, agora eu estou indo para Campinas, gravar um podcast e pregar na igreja do César Calvalcante, pastor querido do nosso coração. Queridos, tem algo que eu ouço há muitos anos, não só de quem é crente ou de quem está na igreja. Ele é muito afeminado. E a voz dele? Ah, a Bíblia diz que os afeminados não herdarão o reino de Deus. Quem são esses afeminados? Quem são essas pessoas? Ah, o jeitinho dele. A voz ainda é de mulher. É, bárbaro. Olha o jeitinho. Ah, ele fala muito. Ah, não sei o quê. Fora as acusações, fora as acusações, porque você pode falar o que você quiser. Se você não tiver prova nenhuma, coitado de você. Eu sou uma pessoa que eu tenho Deus na minha vida. Eu sou muito bem casado, graças a Deus. E não tenho nenhuma essência na minha vida, não a do mundo. A essência que está em mim é a essência de Deus. Para falar a verdade, eu nem acho que eu tenho um jeito tão afeminado assim. Isso é irrelevante. Por quê? Porque existem muitos homens, muitos homens que não têm nada a ver com a homossexualidade. Existem homens que nunca foram gays, que nunca tiveram envolvimento com outros homens. E têm a voz fina. E têm um jeitinho delicado, um jeitinho sensível. Então, isso é balela. Quando a Bíblia fala que os afeminados não entrarão no céu, são homens que querem ser mulheres. São homens que se vestem de mulheres. São homens que querem ter relações sexuais com outros homens. É isso que a Bíblia fala. É o pecado. O que você mais vai ver são rapazes que deixaram de ser transexuais. Você vai ver muitos rapazes que deixaram de ser travestis. Muitos. Que vão continuar com os trejeitos. Porque isso é um comportamento. Isso é um comportamento aprendido desde criança. Então, leva muito tempo a pessoa mudar. Então, o jeitinho de mexer a mão, de cruzar as pernas, o jeitinho de falar, de pregar, o jeitinho de andar ainda. Eu mesmo, eu forço. Eu forjo o meu andado, o meu jeito para ser masculino. Eu forjo. É melhor. É melhor. Ah, você está forçando ser homem. É melhor eu forçar ser homem, pois eu nasci um homem. É melhor eu forçar ser homem, pois eu sou homem, do que eu forçar ser mulher. Coisa que eu nunca serei e jamais quero ser mulher. Viu? Eu quis ser mulher. Eu quis ser igual a mulher. Eu acreditei ter uma alma feminina. Eu acreditei ter nascido num corpo errado. Só que tudo isso era mentira. Tudo uma mentira. Eu sei que é comportamento. Eu sei que existe um monte de séries de problemas e maldições que eu enfrentei durante toda a vida. E quando eu conheci a verdade, qual é a verdade? Jesus. A palavra de Deus, pecado. Quando eu conheci, eu fugi do pecado. Então, com jeitinho ou sem jeitinho, eu vou morar no céu. Só não vai para o céu quem anda no pecado, quem está pecando, quem vive pecando, não vai entrar no céu. Isso está na Bíblia. Eu acredito fielmente na Bíblia. Você pode não acreditar, mas eu acredito. Então, você viva a sua vida. Pare de se preocupar com o meu jeitinho. Se preocupe em salvar almas, em ganhar almas para Jesus. Se preocupe em fazer o índio do Senhor. Se preocupe em arrancar pessoas do lamaçal do pecado. Mas as pessoas estão preocupadas com o meu jeitinho. Não fique preocupado com o meu jeitinho. Fique, não. Não fique preocupado com o meu jeitinho afeminado, não. Que com a vozinha, eu vou para o céu. Quem tem voz grossa, quem tem voz fina, quem tem jeitinho, quem não tem jeitinho. O que você não pode ter é pecado nas costas. É escândalos nas costas. Nós não temos mancha no nosso ministério, não. Tem falácias, tem mentiras, tem zombadores, difamadores. Isso aí tem no nosso ministério. Mas não tem prova, não tem conteúdo, não tem vida com Deus. Isso eu vi há meses atrás. Hoje eu já não vejo mais nada. Eu nem tenho tempo. O tempo que eu tenho. Só ontem, ontem. Ontem, mais de cinquenta igrejas nos chamaram para pregar. Só ontem. Só ontem eu parei. Chegamos de viagem e eu parei ali para poder ver datas. Então já foram confirmadas mais de dez viagens, tá? Nós vamos para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Alagoas. Muitas agendas para o São Paulo, Brasília. Viu? Barretos, muitas cidades de Brasília e São Paulo. Rio de Janeiro, Espírito Santo, Fortaleza. Tá? Ontem entrou em contato comigo. Me chamou no WhatsApp o Carlos Emanuel. Vamos nos encontrar em breve. Me chamou, deu uma ótima atenção. Mandou muitos áudios para nós. Tem um jeitinho. Carlos Emanuel ainda tem um jeitinho. E daí? Leva anos para a gente mudar. Anos para a gente mudar. Então parem de julgar. Parem de julgar o nosso jeitinho. Pois nós vamos morar no céu. Com jeitinho ou sem jeitinho de gay, nós vamos morar no céu. Pois o que importa é deixar o pecado. É abandonar o mundo. E fazer a vontade de Deus. E não a nossa vontade, que é ruim. Não vamos fazer a nossa vontade, não. Apesar que hoje o meu prazer está em fazer a vontade de Deus. Eu não tenho vontade de dar o fiofó. Eu não tenho vontade de pegar a fiofó de ninguém. Eu não tenho vontade de viver no mundo. Então vocês são muito sujos, feios, imorais e perversos. Pessoas que pensam assim. Viu? Ah, essa coca é fanta. Galão que leva querosene não perde o cheiro. A essência e o odor que tem uma vida de pecado. Não é querosene, nem gasolina, nem álcool não. Viu? É de fezes. Imundices do coração. Imundices da carne. Isso sim fede. E fede as narinas de Deus. Então deixe seu pecado. Não se importe com o que os outros pensam de você. Os meninos do nosso grupo todo o tempo estão tristes. Por causa de tantos ataques que levam das pessoas até de crentes. Até pastores. Até homens e mulheres que se dizem de Deus atacam a nós. Por causa do nosso jeitinho. Estamos sendo muito atacados por causa do nosso jeitinho de ser. Se preocupem com o nosso jeitinho, não. Não se preocupem com o nosso jeitinho. Jesus está na nossa vida. E ele vai mudar, moldar, vai lapidar, vai nos encher. E nós vamos ser... Olha, o pastor Jair. Tem mais de 14 igrejas em Brasília. Até hoje ele tem um jeito muito afeminado. Mas está lá orando por centenas de pessoas. Quantas pessoas têm um jeito afeminado? Parem com isso. Isso é irrelevante. São essas pessoas que Deus ama muito e usa muito, viu? Amam e usa muito. Quando ele tira do lamassal do pecado. Então, o único jeitinho que você deve ter é o jeitinho de Jesus. É aquele jeito de Cristo. Aquele de amar as pessoas e trazer para dentro do seu... Da sua casa. Para dentro do seu coração. Para dentro da sua vida. Tá bom? Deus abençoe vocês. E no próximo vídeo a gente vai falar de pregadores que cobram. Tá? Nós vamos falar? Sim. Porque é errado. É errado. É errado cobrar. E mais errado ainda, cobrar exorbitantes valores que não façam da igreja de Jesus uma prostituta. Não façam do evangelho uma prostituta. Vamos pregar sobre isso. E para falar a verdade, enquanto a pessoa ainda pensa que eu sou essa fanta. Eu estou pregando o evangelho. Deixem que pensem. Deixem que falem o que quiserem. Enquanto essa turminha do amor, essa comunidade LGBT, full HD. Enquanto eles me atacam e dizem, ah, ainda é. Enquanto acusam, apontam, saem escondido. Tem caso, nunca mudou. Tem jeitinho. Enquanto eles pensam o que quiserem. Eu vou pregando o evangelho. Ganhando almas para Jesus. Existem centenas de rapazes que estão pedindo ajuda. Tá bom? Nós estamos aí com uma fila de mais de 30. Eu estou deixando de molho. Para ver a persistência, a insistência. Vamos ver a perseverança de cada um deles. Se realmente querem Jesus. Enquanto ficam tudo doido aí falando da gente. A gente ganha tempo. Para poder ganhar almas para Jesus. Tirar silicone do corpo deles. Comprar roupa, comida. Colocar dentro de casa. Viajar de um estado para outro. Tá bom? Enquanto estão difamando a gente. Caluniando e pensando o mal de nós. Nós estamos ganhando alma para Jesus. Então eu não vou ficar preocupado com isso. E vocês também não se preocupem com isso. Porque Deus está na nossa vida. E vai nos dar a vitória. Deus abençoe. E aí